O Falcão dominou, bateu para o gol! Gol do Brasil! E é dele, Falcão, lá no cantinho! O Orelhana pulou esquisito! E a bola vai para o fundo do gol! O Falcão com a perna esquerda joga lá no cantinho! Falcão assina! Assina que o gol é seu! Falcão marca o primeiro do jogo, o primeiro do Brasil! Um para o Brasil! Contra-ataque da seleção chilena, quadra ofensiva, tocou, bonito, devolveu! Carrasco! Gol do Chile! Carrasco! Empata o jogo! Carrasco assina que o gol é seu! O Chile empata contra o Brasil! Um para o Brasil, um para o Chile, Marcelo Rodrigues! A gente nota ali, essa câmera muito bacana, deu para ver todo o trabalho do Chile e todo o erro no trabalho de reposição, recomposição do Brasil, né? Recebeu o Rodrigo, Daniel, de novo, Lucaian, chama a jogada, linha de fundo, cruzamento! Falcão! Gol do Brasil! Agora foi, Falcão! Agora foi! Chega o gol, 350! Falcão e o Brasil na frente de novo! Falcão assina! Assina que o gol é seu! Jogada do Lucaian, linha de fundo, Falcão só escorou para a rede! Brasil 2! Chile 1, Marcelo Rodrigues! Eu tenho espaço para fazer a jogada individual, aí a marcação chegou atrasada e o Falcão ficou livre lá para... Agora foi! O que você está falando? Espero que ficou ele muito tempo, né? Olha a bola aí, o chute para o gol! O gol, o Dieguinho! Gol! O gol do Brasil! Dieguinho caído, desequilibrado, joga para a rede! Dieguinho assina! Assina que o gol é seu, o Brasil amplia, fica mais confortável no jogo! Passa do Alex! E o Dieguinho, do jeito que deu, se virou! E jogou a bola para a rede, Brasil 3! Chile 1, Marcelo Rodrigues! Dieguinho que é o veterano desse time aí, né? Desse grupo! Você vê que o Ney quer acelerar o jogo, botou a garotada! Vamos conhecer os adversários do Brasil na Copa! Chute para o gol do Brasil! Jonathan! E no seu estilo, né? Está acostumado a fazer isso no clube! Solta um pedado, a bola vai no canto! Jonathan assina que o gol é seu! O primeiro dele com a amarelinha! 4 para o Brasil! 1 para o Chile!